Imagens ao vivo da rodovia 580. Já viu alguém fugir numa perseguição dessa? Não. Péssima ideia, cara. Péssima ideia. Mas é legal ver. É. Põe! Acho que o jantar tá pronto. Não, acho que ainda falta arrumar a mesa. É. Temos muitas viaturas agora na rodovia. Comidas esfriando. É, já tá acabando. Já vamos. Olha lá, tá saindo da estrada. Cara, péssima ideia. Os policiais seguem na pista atrás dele. O que será que vai parar nesse tempo? O seu polar vai dar uma volta. Justiça feita. Os buracos na estrada sempre ajudam. Procura-se ajudante. Procura-se ajudante. Cozinheiro com experiência. Chegamos. Hora do rango. Rango, rango, rango. Hã? Cadê o rango? Ô, pardo. O jantar tá na lixeira. Bom, vamos esperar. Ele vai voltar. Eu? Eu tô com fome. É, o que houve? Cadê ele? Por que ele foi tão irresponsável? Vamos atrás dele. Por que ele tá cozinhando pra estranhos? Parece que não liga pra gente. Eu não acredito. Ele mentiu pra gente. Abandonou a gente. Mas que manezão. Ele vai voltar pra pedir desculpas. Não. Não precisamos dele. Vamos arranjar um substituto. Anda logo. Vem. É. Irmão. Requisitos. Habilidades culinárias, claro. Gostar de frio. Vai poder morar numa caverna. Que é irada. Que mais? Eu já sei. Quarto grátis. Ah, boa, mano. Enviar. Eu espero que alguém responda. Oi, gente. Então, Daryl. Fala mais sobre você. Tá bom. Então, no momento, eu sou gerente de uma loja de mousepads. Mousepads super irados. Tá. E como você se diverte? Hum, é... Ah, eu coleciono pedras. Pedras? É isso aí. No caminho pra cá, eu achei essa lindeza. Ah, sabe cozinhar? Ah, quem dera, rapaz. Quem cozinha pra mim é minha vovozinha. O arroz dela é soltinho. Claro. Ah, dá um segundo pra gente conversar aqui e decidir. E aí? O que achou? Eu achei ele o maior mané. Mas eu acho que a gente não tem muita escolha. Foi o que eu pensei. É, Daryl. O emprego é seu. Sério? É. Sério? É. Puxa. Sério é? É. Puxa. Você conseguiu, Daryl.